Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou te mostrar como você avalia os seus produtos na Bemol, os produtos que você comprou e com isso você ganha pontos, uns 30 pontos por cada avaliação. E lembrando que aqui no canal tem vários vídeos que eu fiz sobre a Bemol, eu vou deixar uma playlist aqui na descrição que pode ser que tenha alguns vídeos que te interessem. Se você quiser saber também como mudar de faixa, mudar de tipo de ouro para diamante, eu também fiz um vídeo ensinando o passo a passo de como acelerar esse processo. Vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo. Quando o canal bater a meta de 20 mil inscritos, adivinha, adivinha, eu vou sortear um Pix de 500 reais. Já pensou 500 reais na sua conta? Hum, é boa, né? Tá precisando de 500 reais? Então vai compartilhando o canal, vai anunciando para o povo que quando ele bater a meta de 20 mil inscritos, eu vou sortear um Pix de 500 reais. Atenção, para você aparecer na minha lista de inscritos aqui no canal, você precisa comentar aí nos comentários esse emoji aqui. Não é necessário comentar várias vezes, se você comentar uma vez, você já vai estar participando do sorteio. Só para não ficar nenhuma dúvida, é claro que você tem que estar inscrito aqui no canal também. Um beijo! Bom, como pelo aplicativo ainda não tem a opção de avaliar os produtos que você comprou, tem que ser pelo site mesmo, tá? Então você vem no Google, entra no site da Bemol, quer dizer, eu coloquei Bemol lá e entrei aqui no site, né? Fica mais fácil. Pronto, tá aqui o site bonitinho. E agora você tem que logar na sua conta, tá certo? Clica aqui nas três barrinhas. Clica aqui em mais serviços Bemol. Agora você entra com o seu e-mail e senha. Lembrando que se você não tiver cadastro aqui no site da Bemol, você tem que fazer, tá? O cadastro da sua conta Bemol e o do site Bemol são cadastros diferentes, tá? Apesar de ser a mesma conta, a mesma pessoa, etc. Mas aí você tem que criar um cadastro aqui para o site, que vai ser o mesmo que você vai usar no aplicativo também, tá certo? Aqui eles colocam o e-mail, mas você pode também entrar com o seu CPF e senha, tá certo? E pronto, vai abrir desse jeito aqui e você clica aqui, ó. Minhas avaliações, clica. E vai abrir desse jeito aqui. Logo aqui em cima tem minha classificação, aí vê lista top 100. É porque dá para curtir os comentários dos produtos, tá? Aí é por isso que tem esse negócio top 100. Tem aqui total de votos recebidos. Total de votos, é caso alguém tenha curtido seu comentário, vai aparecer aqui. Total de bônus conquistados através das avaliações. Aqui é o total de pontos, já ganhei 2.010 pontos. E tem aqui bônus a resgatar através das avaliações. E é exatamente isso aqui que a gente vai fazer. Aí você tem que avaliar cada produto que você comprou. E conforme você vai avaliando, você vai ganhando 30 pontos. Por exemplo, vamos avaliar esse liquidificador aqui. Eu achei ele maravilhoso, então eu vou dar nota máxima. E aqui em título, você pode colocar só o nome do produto, tipo liquidificador. Pronto, colocou o nome. E aqui embaixo você escreve o que você achou do produto. Mas é para falar a verdade, tá, gente? Se você achou o produto bom, maravilhoso, mas porém tem alguns pontos negativos, você vai e coloca aqui, tá certo? Mas se você só achou o produto bom, não tem nenhuma reclamação, aí você só coloca o que você achou, tá? Vai digitando o que você achou. Se eu não me engano, antigamente tinha um negócio de no mínimo 10 palavras. Eu não sei se já tiraram ou se ainda tem, tá certo? Mas se eu não me engano, tinha esse negócio de no mínimo 10 palavras. Pronto, escrevi tudo o que eu acho do produto. E vocês estão vendo aqui que tá em 1080, né? Agora vamos enviar. Enviar a avaliação. E já abaixou aqui, ó. Porque aí os pontos sobem aqui para cima, entendeu? Aí conforme você vai avaliando, os pontos vão subindo para cima e você vai acumulando mais pontos. Eu vou tentar aqui fazer o máximo de avaliações possíveis, tá? Porque tem muito. É tipo, são 30... De 30 em 30, então tem mais de mil aqui. E vai demorar um pouco, né? Vamos lá. Cansei, gente. Avaliei tanto produto que cansei. Parei aqui. Ainda tá faltando com uns 420 pontos. Mas tudo bem, depois eu continuo. Por hoje é só. Então é bem simples mesmo. Aí você vai verificando se os pontos estão subindo mesmo aqui para os seus pontos. Clica aqui. E aqui vai aparecer, ó. Pontos. Aí tá aqui o seu total de pontos. Pode ser que demorem um pouquinho para esses pontos virem para cá, tá? Às vezes pode demorar até umas 24 horas ou mais, tá bom? Aí você vai verificando se os pontos aparecem. Então o vídeo foi esse. Se ficou alguma dúvida, comenta nos comentários que eu respondo. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações. Então já me segue por lá, se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo. Um big beijo. Tchau. Vamos lá.